Mais para o máximo, sempre deixa pé uma mão Namorando as casadas, que as solteiras certas estão Namorando as casadas, que as solteiras certas estão Noitar-me é cedo, estás bem-me a boa hora Noitar-me é cedo, estás bem-me a boa hora Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi Eu logo respondi Tanta menina bonita, ó Maria Nos dedos tantos anéis Tanta cabra que há na serra, ó Maria E os queijos a três merreis 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 Agora começo eu, e sigo o baile para ti, agora começo eu, sigo o baile para ti, vai centro ao centro ao centro, vai centro ao centro ao meio, agora é que eu vou andar, com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu bem a passeio, vai centro ao centro ao meio, agora é que eu vou dançar, vai centro ao centro ao meio, agora é que eu vou dançar. Quando eu te pedi namoro, não era para valer, era só para experimentar, para ver se podia ser. Era só para experimentar, para ver se podia ser.